É um pedido desde o ano passado, nós protocolamos, mandamos ofícios ao DENIT, fui pessoalmente conversar com o superintendente para essa reforma em toda a nossa avenida 7 de setembro. Eles começaram o ano passado lá em frente à escola Itrocorreia, fazendo a calçada na passarela e pararam devido às chuvas, foi parado para retomar em março. E a gente foi em cima de cobrança, fomos atrás várias vezes e agora eles vieram para finalizar esse serviço. Então está sendo feito ali em frente ao canteiro da Praça Central, a calçada toda nova, então vai ficar um serviço bem feito e para toda a nossa população que caminha pela nossa avenida. Além das calçadas, outros serviços também serão realizados? Sim, sim. Então eles vão fazer primeiro passo, serão as calçadas, depois eles entram nas passarelas e nas sarjetas também. A gente sabe que tem alguns pontos das sarjetas que estão danificados e as passarelas também, algumas também danificadas. Então serão todas, passarela, calçada e sarjeta serão feitas todas elas da avenida 7 de setembro, todo o percurso dela. É importante a gente destacar que isso também modifica o visual ali da avenida 7 de setembro. Com certeza, já fica repaginada, já fica a acessibilidade melhor para toda a população. Já estamos aí com a nossa avenida com os braços, essa semana que vem conclui, também falta no bairro Brasilândia concluir os braços novos, com as lâmpadas de LED. Então fica uma avenida mais bonita, e com certeza a nossa cidade aqui, o tráfico de pessoas, de veículos, na BR-364 é grande. Então é uma cidade que fica bonita, fica cuidada, e a gente fica só fazendo a manutenção. É importante a gente destacar isso também. A gente sabe que a avenida 7 de setembro ali, a prefeitura não pode fazer essa repaginada. Mais uma vez, a gente explicar para a nossa população o porquê. É, porque ali a faixa de domínio é do DENIT, não é do município. Então a gente, claro, o interesse é do município, de que ela fique organizada, limpa, então a gente mantém a limpeza, porque se deixar pelo DENIT, infelizmente demora, é um órgão federal, então a gente sabe que tem todo um trâmite burocrático deles. Então a gente sempre mantém ela limpa. Mas essa parte que tinha de fazer essa reforma nas calçadas, a gente foi para trás, para cima deles mesmo, para que eles viessem. Quantos anos faz que não tinha feito isso? A prefeitura, em alguns pontos, em algumas gestões, fizeram um paliativo, um pedaço aqui, outro ali, mas realmente ela toda faz muitos anos que nunca foi feita. E agora será realizado a pedido nosso. Fomos várias vezes lá na superintendência do DENIT em Cuiabá, como também lá em Brasília, pedimos apoio de deputados, dos senadores. Então agora está aí acontecendo para o nosso município.